Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre os filmes de Resident Evil. Mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva no canal, já deixa o like, porque eu fiz esse vídeo com muito amor pra você. E compartilha com os seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras. Gente, já que o assunto dos filmes está em alta, vocês podem notar que essa parte aqui da prateleira está vazia, porque é aqui que eu coloco os meus filmes de Resident Evil. Eu sei que muita gente não gosta dos filmes, mas eu quero mostrar pra vocês a minha coleção dos filmes. Alguns eu ganhei, outros eu comprei, então eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês, tá bom? Começando pela minha coleção, uma mini coleção de DVDs, né? Por quê? Porque o primeiro filme de Resident Evil, que é o Hóspede Maldito, né? Ele foi lançado numa época em que o DVD estava muito em alta. Na real, o DVD estava até que meio que no seu auge, né? Ele estava meio que começando, estava ali no auge. E aí eu tenho tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro. O primeiro filme, ele foi lançado em 2002, só que ele só veio pro Brasil alguns meses depois. Eu lembro que na época eu peguei e pedi pra um primo meu baixar uma versão que estavam mostrando o filme, dava pra ver até os microfones. Então era o filme, só que sem o acabamento, né? De, tipo, cortar, dar o zoom pra não aparecer os microfones e tal. Não tenho mais essa versão. Uma pena, ela desapareceu. Sei lá o que aconteceu com ela. Mas eu lembro que foi a primeira vez que eu assisti. Depois, claro, eu fui no cinema. Aliás, todos os filmes de Resident Evil eu assisti no cinema, tá? E aí eu lembro que eu fui no cinema, foi no shopping Tatuapé. Inclusive, eu tenho os ingressos, qualquer hora eu vou mostrar pra vocês. Eu fui lá e assisti o filme com um amigo meu. E, cara, foi muito legal a experiência. Eu lembro da galera batendo palma e tudo mais. Porque, realmente, eu acho que o primeiro filme, ele é muito bom. Ele tem um orçamento pequeno. Ele foi filmado na Alemanha, que é a sede da Constantine Filme, é lá. E ele é bem sanguinário. Já os outros filmes de Resident Evil, eles não são tão sanguinários assim. Mas esse primeiro aqui, ele é o mais violento, na minha opinião. Depois, foi lançado o Resident Evil 2 Apocalipse. Lá fora, ele é só Resident Evil Apocalipse. Aqui que ele tem o 2, tá? E aí, ó, esse aqui é o meu DVD dele também. Também assisti no cinema. Eu assisti no Cinemark do Shopping D, em São Paulo. Né, outro também do Tatuapé. Tudo em São Paulo. Eu morava em São Paulo, na época. E eu lembro que a gente fez um encontro de fãs pra ir assistir esse filme. Depois, também, eu ganhei até de uma amiga que a gente perdeu o contato hoje. Inclusive, Gabi, dona Gabriela, se a senhora estiver assistindo, deixa um comentário, tá? Vamos retomar o contato, essa linda, saudades. E aí, ela me deu uns ingressos pra assistir também. E aí, depois eu fui assistir mais duas vezes, porque eu tinha mais ingressos. Eu fui com a minha mãe e tudo. Então, esse aqui também é um dos filmes de Resident Evil. Eu gosto desse filme porque tem a Jill, mas é claro que tem coisas nesse filme que eu não gosto, que é o grande destaque da Alice. Porém, a Alice é a protagonista desse universo. Então, infelizmente, deixaram, né, a Jill em segundo plano. Mas, eu acho que tem algumas sequências bem bacanas. E uma das cenas que eu mais gosto, inclusive, é a Alice correndo num corredor, assim, de vidro. Um helicóptero atirando nela. Que é uma sequência muito parecida com a que a gente tem na abertura do Code Verônica. Com a Claire também correndo num corredor da sede da Umbrella, em Paris. Esse é o terceiro filme de Resident Evil, que foi lançado em 2007. Eu lembro também que eu fui assistir no cinema. Na época, eu fui assistir no interior de São Paulo. Acho que foi num Cinemark também. E eu não gosto desse filme. Eu acho ele muito ruim. Ele, assim, eles quiseram fazer um estilo Mad Max. E, cara, pra mim, o ápice da tosquice deste filme... Eu gosto muito do começo. Porque, no começo, você acha que, na verdade, a Alice... Sei lá, ela tá sonhando, alguma coisinha. Porque, na verdade, são clones. Então, vocês sabem o quanto eu odeio clones, né, na história de Resident Evil. Mas aí, a Alice, ela volta naquele, né, todo aquele corredor, tal, dos lasers. E tudo que, pra mim, é a melhor cena do primeiro filme. É muito, muito legal aquela cena do laser. Tanto que foi usada no Resident Evil 4 e no Umbrella Chronicles também, tá? E aí, a gente tem o repeteco dessa cena, só que com clones. E, mano, pra mim, a tosquice é o Carlos Oliveira puxando um, né? Na hora de morrer. Antes de morrer, ele dá uma tragada na erva. E, tipo, mano, não, não. Essa quadrilogia aqui, de Resident Evil, eu ganhei de um inscrito, o Renan Lima. Ele me mandou um monte de coisa do acervo dele. E aí, eu guardo aqui junto. E são quatro DVDs, né? Os quatro DVDs de Resident Evil. Ou seja, os quatro filmes. Então, a gente tem aqui o Hóspede Maldito, ó. A caixinha mais fininha. A gente tem o Apocalipse. É, tipo, igual, tá, gente? A contracapa. Só que essa capa aqui é diferente, tá? A gente tem também, ó, Extinção. E a gente tem o Recomeço. O Recomeço, eu gosto dele bastante. Eu acho que ele é um filme interessante. Aquela sequência do começo dele, lá em Tóquio e tudo mais, que é, tipo, alguns anos antes de começar, de acontecer o apocalipse no mundo, né? O apocalipse zumbi no mundo, que vira uma coisa global. Eu gosto bastante dele, porque ele destrói os clones. Isso eu achei ótimo. Destrói todos os clones, né? Também, da Alice, já no começo, que aí, tipo, ele passa, ele faz uma introdução. Aí depois mostra os clones do Extinção. Aí depois mata os clones e aí é uma maravilha. E aí tem a Claire, já mais ruiva, né? Eles fizeram um tratamento melhor ali na Alil Arter, porque ela tava com um cabelo meio cor de água de salsicha no Extinção. Então eu gosto bastante desse filme aqui. E uma curiosidade, gente, eu achava que o recomeço foi o primeiro filme supervisionado pelo Kobayashi-san, que foi produtor do Resident Evil 1 Remake e do 4, os dois ao lado do Shinji Mikami. Mas o Extinção também já foi, tá? Esse foi o primeiro. Os outros dois foram supervisionados pelo Yoshiki Okamoto, da Capcom. Ou seja, tudo que acontece nos filmes tem que passar pela aprovação da Capcom antes. E aí eu acho que eles consertaram bastante coisa no recomeço. Pena que não teve uma sequência da história ali, com o Chris e tudo mais. Uma coisa bem legal desse filme também. Ele reverencia muito o Code Verônica e o Resident Evil 5 também. Então eu gosto bastante dele. Vamos então passar aqui pros próximos filmes, que são o Retribuição. Esse aqui foi o quinto filme. E eu lembro que esse aqui foi o primeiro filme que eu fui assistir em cabine de imprensa. A Sony Pictures me convidou pra ir assistir no IMAX em 3D. Eu achei muito legal todos os efeitos. Eu adoro o começo do filme, que é aquela abertura toda ao contrário. E a trilha sonora é do Tom and Dandy também. Assim como do recomeço. Então a trilha sonora desse filme também é muito boa. As trilhas do 4 e do 5 são maravilhosas. Eu amo, tá? E o 5 também, além disso, ele tem um livro também, tá, gente? Que eu não tô com ele aqui em mãos. Mas ele tem uma novelização que é bem bacana, porque dá pra dar uma explorada melhor. Os primeiros filmes, o primeiro hóspede maldito, o Apocalipse e o Extinção, também tem novelizações escritas pelo Kate de Cândido, mas que nunca chegaram no Brasil. Eu vou postar, gente, na descrição o link pra entrevista com o Kate de Cândido e com o pessoal também que fez a trilha sonora do Tom and Dandy, tá? Eu devia ter falado isso antes, mas agora que eu lembrei, tá? Mas de qualquer forma, vejam lá. E quem sabe no Data Club, um dia a gente não faça leitura da novelização. Pelo menos desse aqui, porque os do Kate de Cândido não vieram pro Brasil. Eles são só em inglês. Poxa, bem que uma editora podia trazer, né? Caraca, tá muita chuva aqui. Meu Deus. É que tá chovendo porque eu tô falando dos filmes, né? Coisa que nunca acontece. Então chegamos ao capítulo final, que é o sexto filme de Resident Evil. Esse aqui eu ganhei do pessoal do Evil Hazard, que são parceiros aí. Beijo pro pessoal do Evil Hazard. Eles me deram de presente pra completar a minha coleção, tá? Eu amo por ser um presente, tá? Amo, tenho no meu coração o pessoal do Evil Hazard. Mas eu não gosto desse filme, gente. Sério. Eu fui assistir ele na cabine de imprensa em 2017. E, gente, sério. Sabe tipo quando você fica muito puto? Eu tava muito puta, gente. Sério. Eu tava assim, desgramada na cabeça logo no começo, porque acontecem erros de continuidade em relação aos outros filmes. Furo de roteiro. Os caras não tiveram o trabalho, né? Os caras não. O Sr. Paul Anderson, que é o roteirista, né, Sr. Paul Anderson? Não vou passar esse pano, não. Apesar do senhor ter sido muito gentil comigo na CCXP, quando eu fiquei três horas esperando pra tirar foto com o senhor e com vossa digníssima esposa, Mila Jovovich. Um beijo pra Mila Jovovich maravilhosa, que, inclusive, eu já entrevistei. Vou deixar o link pra entrevista com a Mila. Eu entrevistei na época do Retribuição, tá? E aí, esse aqui, gente, juro, logo no começo do filme, eu assisti também no IMAX, em 3D e tudo mais, foi no Shopping Eldorado, em São Paulo, que teve a cabine de imprensa, a pré-estreia. E logo no começo do filme eu já comecei a reclamar, porque tem erros, tem furo de roteiro. Então, assim, eu passei o filme inteiro com um rancor imenso dentro do meu coração, por causa dos furos de roteiro, tá? Então, assim, eu falei, não vou comprar. Eu só vou ter na minha coleção se alguém me der. Então, assim, graças ao Evil Hazard, eu tive a graça alcançada de ter esse filme na minha coleção, tá? Porque, caso contrário, eu não teria, não. E eu só fui na CCXP também, quando a Mila veio pra promover esse filme, uns meses antes, é um mês antes, né? Um mês e pouco antes. Em dezembro, na CCXP em São Paulo, eles não me deram credencial, sendo que eu fui em 2014 e 2015 com credencial. E em 2016, a dona CCXP não me deu credencial. Eu fiz de tudo. Aí, claro, a Sony Pictures me convidou. Eu fui assistir o painel lá com a Mila Evovítico. Pô, Anderson, graças ao pessoal da Sony Pictures Brasil, que são os maravilhosos saudades, né? Vamos retomar o nosso contatinho, né? São sumidos. Agora que tem o reboot dos filmes. E, ó, só pra ficar a menção honrosa também aqui, eu tenho essa Kim Trilogia. É a coleção, é o Resident Evil Collection aqui, que o pessoal da Sony Pictures me mandou também, na época do lançamento do Retribuição. Inclusive, na época, a gente se juntou pra fazer várias promoções, a gente sortiu pôster, autografado pela Mila e tudo mais. Mas foi um prazer trabalhar com a Sony Pictures. E aí, na época, eles também me mandaram essa Kim Trilogia aqui em Blu-ray com os cinco filmes de Resident Evil. Vamos agora passar pras animações, tá, gente? Resident Evil tem três animações, filmes de animação até o momento. Lembrando que os filmes da Mila não são canônicos em relação aos jogos. Ou seja, a história dos filmes da Mila não conta pra história dos jogos, tá? Já os filmes de animação contam, sim. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês os meus filmes de animação. Tendo sido o primeiro, o Resident Evil Degeneração, que foi lançado em 2008. Ele traz uma história focada em Leon e Claire, né, em 2005. E ele é um prequel pro Resident Evil 5. Então, ele meio que foi também, digamos, que um material de marketing ali pro Resident Evil 5. Eu gosto muito da história dele. É o meu filme de animação preferido. Inclusive, o meu inscrito, querido, apoiador Renan Lima, também me mandou, ó, essa versão que é a caixinha em inglês, tá vendo, ó? A versão americana, tá? Que ele me mandou aqui. Eu acho que é americana, né? Não, é do Reino Unido. Olha que legal! Ele me mandou do Reino Unido essa versão, tá? E aí, então, agora eu tenho dois Degenerações, né? Um PTBR e o outro British, né? Olha só que legal! O segundo filme foi lançado em 2012, aquele ano em que teve o ápice de Resident Evil. Foi, teve também o Retribuição nessa mesma época também. Então, cara, teve tanto lançamento de jogo. Teve Operation Rock City, Revelations Resident Evil 6. Teve os portes dos Chronicles pro PS3. Ai, teve... Ai, gente, teve tanta coisa nesse ano, sabe? E a gente teve também o Retribuição e teve esse filme aqui também. O Condenação, ele também é focado no Leon e ele é meio que também um prequel pro Resident Evil 6, né? Então, o legal dele, além do filme, né? Que ele também foi feito com aspecto 3D, né? Porque o pessoal lá no Japão assistiu em 3D. É que ele tem umas coisas especiais, uns conteúdos especiais muito bons. Ele tem um documentário que eu tô tentando focar aqui, mas vocês sabem que eu sou uma péssima blogueirinha, meninas. Sabe? Mas ele tem um documentário aqui que eu não vou conseguir focar. Então, que se dane. Que se dane. Eu vou ler pra vocês aqui. Que é o Las Plagas, o Organismo de Guerra. Eu tive que tirar do canal porque tava dando problema de direito autoral, infelizmente. Mas quem tem o DVD, gente, sério, assistam, tá? Ou Blu-ray. Tem também o DNA de Condenação, que é bem bacana. Erros de gravação também tem no Degeneração. Mas esse das Las Plagas é um baita de um documentário muito legal. E é um baita de um conteúdo pra quem gosta do lore de Resident Evil. O que é o lore? O lore é a história, o conjunto de regras desse universo ficcional. Ou seja, tá falando das Las Plagas também dos jogos. Então, você que gosta do Resident Evil 4, por exemplo, tem que ver esse filme aqui e ver esse documentário sobre as Las Plagas. Só pra mostrar aqui pra vocês que eu esqueci, eu tenho também o Degeneração em DVD, né? Porque na época também se vendia o DVD e tudo mais. Eu não sei se tem o do Condenação, gente. DVD do Condenação. Se alguém achar pra vender e quiser me dizer onde que eu acho, me fala aí, por favor, nos comentários. Pra ver se eu consigo completar a coleção, né? E comprar o DVD também do Condenação, por favor. E por último e não menos importante, a gente tem o terceiro filme de animação, que é o Resident Evil Vendetta, ou ficou aqui no Brasil, o título de Resident Evil A Vingança, que é protagonizado pelo Leon junto com o Chris e a Rebecca. Ou seja, o comeback da Rebecca aí na franquia. Eu não gosto do Vendetta, vou dizer pra vocês. Eu acho ele bem ruim. Tem umas cenas assim que se forçar mais caga, tá? E ele foi lançado no mesmo ano do Resident Evil 7. Ele foi lançado depois, tá? Não sabe-se quando que se passa a história. A Capão nunca disse, nunca oficializou. Então a gente não sabe se é um prequel seguindo o exemplo dos outros ou se ele se passa depois do Resident Evil 7. De qualquer forma, ele é uma história bem avulsa e tem... Ai, cara, tem muita coisa muito forçada, sabe? Nesse filme, assim. E ele tem uma novelização que dizem que é muito melhor e que eu espero que um dia, pelo menos, seja lançada em inglês ou que, por algum milagre, venha pro Brasil pra que possa popularizar mais também os livros de Resident Evil aqui e a gente possa ter uma história decente desse Resident Evil A Vingança e explicar várias coisas que ficam muito mal explicadas, tudo muito corrido. Vamos ver, né, gente? E aí, o pessoal da Capcom no Brasil me mandou essa luva, que é uma luva do filme, né? Quando eles foram pra Capcom dos Estados Unidos, lá em São Francisco, é a capa da luva do filme lá nos Estados Unidos mesmo, né? Resident Evil Vendetta. E aí, eles trouxeram pra mim e aí eu coloco, ó. Eu coloco no meu filme aqui, né, pra não perder, claro, porque é bonitinha. E aí, desse lado, tem o Chris e o Leon, né? E desse lado tem a Rebequinha. Olha que coisa mais linda essa menina, gente! Olha, se tem uma pessoa que derrotaria o coronavírus, esta pessoa é Rebecca Chambers. Fala mesmo. E eu quero aproveitar esse vídeo pra tecer algumas palavrinhas em relação a esse negócio que as pessoas falam que quem conheceu Resident Evil pelos filmes é Nutella, quem conheceu Resident Evil pelos filmes é pseudo-fã, não é um fã de verdade. Gente, todo mundo é fã, tá? Não importa se a pessoa conheceu pelos filmes, se ela conheceu pelos jogos novos, se ela conheceu pelos velhos, não importa quanto tempo ela jogue, tá? Todo mundo é fã. Vamos parar com esse negócio de segregar aí quem começou pelos filmes ou quem começou pelo não sei o quê. Um dia eu quero contar um pouco melhor pra vocês essa minha trajetória aí cobrindo os filmes. Eu já fui muito achincalhada. Na época do Orkut eu era chamada de pseudo-fã e eu nem sei se essas pessoas que me chamavam de pseudo-fã hoje gostam de Resident Evil ou ainda acompanham. Aí vai vir com alguma desculpinha, né? Pra dizer, mas eu não acompanho mais por isso e por aquilo. Mas eu acho assim, gente, fiscal de gosto dos outros é a pior coisa que tem. Fiscal de true, true fan, cara, é a coisa mais idiota que tem. Vamos ser melhores porque, assim, eu acho que se a gente hoje tem, é o que eu sempre digo, camiseta de Resident Evil em loja de departamento e em qualquer evento de anime, os filmes ajudaram a popularizar Resident Evil no Brasil. Então, por mais duvidosa que seja a qualidade deles, eu acho que a gente não pode desfazer porque esse valor, pelo menos de popularizar, eles tiveram. Eu cubro tudo de Resident Evil, gente. Desde filme, jogo, animação, mangá, HQ, tudo. Se vocês entrarem no nosso site, residentivodatabase.com, vocês vão encontrar tudo sobre Resident Evil, até drama álbum, que é um negócio que é só lá no Japão e que eu não sei nem se um dia eu vou poder ter o contato e eu só tenho esse contato por causa de pessoas de fora da comunidade internacional que, às vezes, trazem esse tipo de conteúdo. Ou seja, pra mim, ainda é uma coisa muito obscura e que eu gostaria de ter tido contato. Eu gostaria de ter o contato um dia. Então, vamos valorizar o que veio. Se foi isso que popularizou Resident Evil, é isso que importa. Ai, olha, eu não tenho os filmes... Tudo bem, é um direito seu. Eu coleciono tudo que tem o nome de Resident Evil. Porque também faz parte do meu trabalho. E a experiência de ter visto os filmes no cinema, cara, pra mim, era incrível. Era assim, tem filme do Harry Potter no cinema. Cara, tem filme de Resident Evil no cinema. Harry Potter é muito maior hoje. Mas Resident Evil, eu falo em questão, né, de produto, de vendagens. É uma coisa muito mais... Tem muito mais valor de mercado. Mas Resident Evil tem um valor inestimável pra mim. É sentimental. Então, tudo que eu tenho de Resident Evil, de que fui assistir com os meus amigos, sabe? Fazer encontro pra ver filme, eu nunca vou esquecer disso. Então, se apeguem a essas coisas boas, gente. Essa popularização e tudo mais, tá? Não fiquem com rancor, já foi. A Mila já tá em outro projeto. O Paul Anderson já tá em outro projeto. E agora, vamos aproveitar o momento do hype do próximo filme, que é o reboot de Resident Evil, que está pra ser lançado no ano que vem. Vamos ver se sai mesmo. Bom, comentem aí embaixo se vocês têm os filmes de Resident Evil, quais que vocês têm. Quero saber se vocês colecionam tudo também, assim como eu. Então, bota aí nos comentários. E me conta, qual é a sua animação favorita e qual é o seu filme live action favorito de Resident Evil, se é que você gosta de algum. Também não se esqueça que dá pra apoiar a gente no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito, sendo membro aqui do nosso canal do YouTube por R$2,99 por mês. E também, lá na outra plataforma roxa, cujo editor vai colocar aqui, ó, lindamente para nós o endereço, você pode assinar o Amazon Prime. E aí, além de todo o conteúdo do Amazon Prime por R$9,90, sendo que o plano anual é R$7,90, você pode dar um sub pra gente e ajudar o nosso canal gratuitamente, porque vai estar dentro do pacote do Amazon Prime. Eu já falei muito, então eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal